Qual o botão que tu abaixa? É no teclado? O control, é, o control. Já vi. Ó, ó. Tá vindo dar soco, tá vindo dar soco, velho. Caraca! Um soco duplo! Ah, não, deve ser outro cara que atirou em mim, é. Não, deve ser outro cara que atirou. Não, na hora que eu pensei em dar soco também, velho. Não, o cara deve ter atirado na gente, não ia matar assim, não. Porque deu um soco e você deitou na hora de dois. É, mesmo um momento, morta os dois, velho. Tá na casa L, Balta. Então, eu tô com aqui. Caraca! Nossa senhora! Errei tiro pra caramba. Eu acho que eles estão naquela casa L lá, não sei se tá os dois. É, deve estar pra cá lá mesmo, que eles correram. Pensei se ela tá lá na L, lá em cima. Ó, um aqui na casinha da frente, que é onde você pula, onde você ficava pulando. Deitei. Boa, velho! Boa! Boa! Boa, moleque! Tirei demais aqui, ó, tirando pergada. Boa, boa. Eu matei o cara da casa L lá. Eles estão indo pra direita e dois estão indo pra esquerda. Então, não é tímido. É, aquela hora foi dois pra esquerda. Aqui, ó. Já tem aqui, ó. Os dois da esquerda, ó. E os mesmos dois. Deitei aqui. Aqui não, mãe, aqui não. Deixa eu dar uma bituca aqui em cima pra ver se eu vejo alguém. Quase. Tá indo da casa. Ai, eu cancelei o negócio. Tem um aqui, Balta. Eu tô curando. Tu vier por cima, tu pega ele. É, não deu pra tipo que descer. Ah, tá aqui em cima, vai me pegar. Deitei. Tiro. Tá um aqui, ó. Tá em cima? Não, aqui embaixo, aqui, ó. Ah, embaixo? Toma. É isso? Tava aqui embaixo, né, galera? Tava aqui embaixo. O Tuba pega ele de jeito, moleque. Ah, que que é isso, hein? Show. Que que é isso, hein? Até o nosso que tá parado lá. Já era, já capotou um ali. Tem uma trava da árvore. Já era. Vem pra cá, vem pra cá. Ih, cara, não deu pra salvar, pô. Foi mal. É, só. Pô, tô meio das costas. Tá lá em cima da... Ele tá naquele gelo lá. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Atrasou. Já estava. Capé de 21, parceiro. Tamo junto, moleque. Pô, só nós dois estamos jogando? Ai, capa, falhou. Aqui não, velho. Aqui não, aqui não. Ó, tem que... Ó, todo mundo aqui. Ai, porque eu caí? Nossa senhora. Caí aqui embaixo. Vou morrer aqui no gás. Ah, eu caí aqui embaixo. Eu morri aqui. Caraca, velho. Deitei dois e atirei no outro. Eu caí pra trás. Que sacanagem. Joga a granada. Joga a granada a tempo. A granada voltou em mim. É, tem a menina viva aqui. Caraca, que morte feia, velho. Não, não, não. Ele tirou no chão. Aí, olha. Cuidado aí. Toma, seu puto. Aqui é a tuba. Respeita o moço. Que isso, hein, moleque. Tamo junto. É, moleque. Tô quase voltando a pistola pro Bolinha. Mas aí, o Bolinha... Tá... A mudança do tom. É. Olha, já tem gente lá. Vou segurar aqui. Esquerda, tô vendo. Ih, mas aqui não dá pra segurar, não. É, com essa pessoa ali, é difícil. Ih, tá geral aqui, Balta. Tô vendo. Capa nenhum. Capa de novo. Capa de novo. Boa. Me roubou. Pô, que você tava tirando a parede. Amanhã foi lá dançou com o cara. Capa de novo. Aê. Boa. Direitinha, direitinha. Não, aqui. Essa aqui... Não, essa direita aqui eu não consigo, não. Sempre tem um cara ali. Pô, mas alguém tem que vir pra cá. Eu vou vir. Eu não sei. Não tem jeito. É, sempre que eu põe minha carona aí, eu morro. Mas alguém tem que vir pra cá, senão os cara rodeia a gente. Botei... Dois aqui. Botei a cara aqui. Oh, sobe, Capa. O que que eu tô fazendo aqui que eu não tô entendendo? Tá onde, Balta? Tá em cima? Tô no meio. Ah, tô no meio. Tá todo mundo aí? Ah, eu vou tentar analisar, velho. Tá todo mundo aqui, velho. Cara, eu errei tiro demais ali que eu fiquei perdidão, velho. Beleza. Pega a Cove. Eu tentei, eu tentei. É, eu tentei, mas não deu. Pois é, uai. Vamos matar ele. Deitei. Deitei um aqui também. Já era. O cara deve ter matado do nosso time. É. O outro. Tô indo aqui pra casinha. O cara tá atirando, mas não sei pra onde. Se tá atirando, você vai te acabar. Tá no meio do gelo ali, ó. Quebrar o gelo. Passou o gelo de gelo? Ah, tá. Toma! Toma, um trilhão! É, moleque! Eu não entendi nada do outro lá, cara. O outro tava atirando, ele tava correndo. De vez em continuar correndo, ele veio na minha direção. Olha, um aqui já. Já era. Eu tentei peitão demais, velho. Deitei bonito. Aqui veio de peitão que eu não entendi. Beleza, show de bola. Ele já tá lutando ali. Tô vendo o outro. Tá em cima, né? É, tá subindo aqui pra ver. Só vejo. Tei muito tapa. Tchau, filho. Boa! Além de nada com cima da casa. Pegou? Ah, moleque! Aí sim, hein! Show!